Fala aí galera, meu nome é Patriota e hoje a gente vai fazer uma defesa aqui em Watch Ponte de Brauta de Junk Rats Junk Rats, Rats, Rats Vamos que vamos Espantalhão Caralho, agora que eu fui ver a bolinha ali da macha dele, olha só Ali, olha, é uma carinha Ninguém vai levar dano, ninguém levou dano Ah, tá Ah, não, olha a merda, cara Caralho Cara, dessa velocidade me fez cair, Lec Eu tava sambando aqui em cima Oh, oh, oh Ah, não Ele vai pular já já Ah, eu não consegui, pô Isso é loucura Gange, se eu fosse ele, não seguiria também não, cara Pera aí, Patriota, acertei uma bolinha Você tem dois nozes, cara. Pegou em um, pegou em um. Vou pegar essa porra lá embaixo. Ah, cara. Não, não. Nossa, morreu todo mundo. Vou jogar ali, ó. Vai que alguém pisa. Ai. Vou ficar quietinho aqui. Se eu ficar muito perto ali, eu vou levar aquela... Errou. Aê! Te amo! Viu! O que foi? Não! Tomei a flechada. Por que eu não soltei minha ult ainda? Agora eu fui parar pra pensar. Ficaram presos na armadilha. De novo. A armadilha é pro. Tu solta assim, ó. Já começa a rodar o cooldown nela. Então eu já vou poder usar a ult daqui a pouco. Bem rapidinho. Não vou subir lá de novo. Vou soltar uma ult lá de cima. Estou pronto para ser o menos. A merda. Merda. A merda. Ui. Eu tenho você em minha frente. Deu merda. Deu merda. Agora deu merda. Eu não vou subir aqui. Pfff. Vai postar. Ou não. Vou, 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 vou Se for de... Ai, ai, despatipou Peguei mais essa aqui Eu sei que o Lúcio tá ali Embaçadeira Pegou em um A gente já vem aqui, ó Solta uma ali assim, ó Como que não quer nada Dá na cara dele Será que alguém vai pisar? Vou só esperar aqui um pouquinho Nossa, quase que não morreu Foda-se, eu sabia que eu tava apanhando pra ela Mas eu queria matar o macaco Tive que carregar a arma, cara Podia ter jogado uma Uma trapzinha no chão, né? Ai, pudeu Esse cara tá ligado O cara tá ligado Minha, minha, minha Minha, minha, minha Tá na minha Caiu Pôta, double kill Trigate? Não morreu Boninha, boninha, boninha Muitas bolinhas Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Deixa eu pular antes Deixa eu pular antes Vamos pisar Vamos pisar já já É questão de tempo Nossa Nossa Ninguém pisou Eu tenho você em meus olhos Tá na merda Já agachadinha Peguei uma life Acredito Merda, cara Eu não vi que tinha tanta gente ali no payload Podia ter soltado isso muito antes Podia ter soltado isso muito antes Nossa, o relato tá morto Nossa, o relato tá morto Olha O outro aqui? Ah, não é pedido Viola Tá sem coisa, né? Uma pena Não pega? Não pega? Oh, oh Eu fudido Ai Eu fico com medo Porque ali era Ou eu atiro nele Ou ele me matava Com aquela vida que eu tava E não tinha tempo De chegar mais longe Pra não tomar o splash Nossa, por que a gente tá com dois gorilas? Aff, mano, para Caralho, cara Eles têm três ranzos agora Deu trigger, deu trigger Três ranzos? Três ranzos? Três ranzos? Três ranzos? Três ranzos? Não sei se é a solução Se é a quantidade de... Macaco não, cara Macaco não, cara É uma merda Cadê a trêsmarkt Três ranzos? — Acho que nada É isso aí, velho. Double kill. Não, morreu. Puta, matei. Caralho. Nossa, será que a gente consegue levar isso aqui, cara? É muita flecha, cara. Qualquer flecha que pega, fodeu. Levamos. Caralho, mano. Porra, essa foi foda, hein, cara. Puta que pariu. Você tá louco. Tava aqui no nível de consensuando. Show, 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 show. Vou botar no patriota, né? Não vai botar no negar. Segue, eu decidi conseguir o fluxo aí. Segue o fluxo, pra lá, pra lá, pra lá, Tim. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Cara, foi bem só suada essa partida aqui, cara. Não foi fácil, não. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma partida muito boa de Junkrat. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like boladíssimo. Deixe seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou desta play. Se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, pra não perder nenhum vídeo. E, oh yes, se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.